Tantas coisas dizem seu olhar Duvida a miragem a provocar Um brilho lindo e exaltante Me deixa hesitante e louco Pensei por um instante Poder te demorar Um sorriso rolando no ar Um jeito de corpo a conquistar Uma chama de desejos Me sinto que daste um beijo Mergulha em seu corpo E te fazer sonhar Eu vejo nos seus olhos Um desejo de amor Às vezes tão distante Transportando a minha dor Eu já nem sei o que será de mim Nesse meu pobre coração Quantos insultos Quantas ilusões Com você ter uma paixão A Deusa de um sonho brilhante Doce pecado errante Doce pecado errante Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim O que será de mim Quero ser teu amante Quero ser teu amante Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim Eu já nem sei o que será de mim A esse canto, essa voz Que vem de dentro do coração Onde podes falar de amor E gritar calando a dor Da solidão Ah, como eu queria voar Voar Nas armas do vento Na voz do tempo voltar E ficar Num sorriso de paz Nas garras Do pensamento Ouvir o som de uma viola Debruçado em minha janela Ouvir sua voz Que me consola Como seria o mundo Se não existisse você Por isso cante, cante Só de essa voz Para o mundo ouvir E não esquecer De nós De nós De nós A esse Que me consola Essa voz De nós De nós De nós Obrigado.